Quarta-feira, a nossa equipe atendendo a solicitação de uma família que está também precisando muito da sua ajuda nesse momento. O senhor Albertino Costa da Silva, ele que teve uma passagem pelo Hospital do Coração, não sabemos ainda se se submeteu a uma cirurgia cardíaca, mas eu estou aqui com a Maria Áurea, que é esposa. Quem chamou a nossa equipe foi a sua filha. Como é o nome da senhora? Maria Aurea. A dona Raimunda, a dona Maria Raimunda, que na verdade, o senhor Albertino, o que ele tem na verdade? É próstata, tem próstata, tem coração crescido, tem diabetes. Ele já fez alguma cirurgia no Hospital do Coração? Não, senhor, porque não tem mais idade. Não tem mais idade? Não tem mais idade, 82 anos. Dona Áurea, o que vocês estão querendo nesse momento? Nós queremos uma ajuda de fralda, uma alimentação para ele, porque não é todo dia que a gente tem o dinheiro para comprar. São dois salários, mas não dá. Ele vem com dois anos de doente. E eu vivo sofrendo, estou sofrendo, precisando de uma ajuda. Aquela perguntinha que toda vida nós fazemos. Vocês já foram na ação social? Já. Eu já fui lá. O que é que mencionaram? Consegui os exames, né? Exame para a policlínica, exame para o coração, para o Hospital do Coração. Já levei ele 15 vezes para o Hospital do Coração. Já foi 15 vezes. Agora, foi 17 dias que ele ficou internado no Coração, no Hospital do Coração. O que ele sente? As consequências que ele sente? O problema é de não poder urinar. Ele não pode urinar. Quando ele vai urinar, ele grita, ele se treme todinho, para sair aqueles pinguinhos, aqueles pinguinhos. E é usando fralda direto. Além do coração, tem a questão da próstata também. É, a questão da próstata. E a diabetes... Para vocês terem uma ideia como é sério o problema de saúde do Sr. Albertino Costa da Silva, 83 anos. Vamos mostrar, né? 82, porque na verdade passaram para a gente 83, mas é 82 anos. Tá bom? Só ratificando aqui. Mostrar aqui, na verdade. Vamos tentar até, tentar conversar com o Sr. Albertino, para saber, na verdade, o que ele sente. Olha aqui, uma cadeira de roda também, que segundo a própria família, já está um pouco acabada, né? O pano aqui já está se rompendo. E é muito importante essa cadeira de roda. De repente, você possa ter uma cadeira de roda em casa que não esteja mais utilizando, pode até servir. Né, Dona Áurea? E assim, vou chegar até o Sr. Albertino. Sr. Albertino, o que é que podemos relatar? Como é que está a sua situação? A situação aqui é a seguinte, tem hora que estava ontem, e tem hora que é pior. Aí, eu fico desse jeito, porque eu estava lá no hospital, aí eu estava parei. Aí, no dia que foi para eu embora, para o território, eu fico embora com esse parei, ligado. Eu disse, não, porque o ligado pisa em cima, eu voltava, né? Eu voltava atrás. Aí, a moça, ela recostou bem aqui, assim. Aí, quando o cheiro vai urinar, aí tem hora que sai bem. Mas também tem hora que sai quente pegando fogo. Pegando fogo. É o problema da próstata. É. Da próstata. Aí, segue essa aquela ação, tipo fogo. E foi o que... Foi, cortou. E essa... Foi um dia que me fez, e mandou eu ir embora. Pronto. Não tem muito o que fazer. Eu acho que, na verdade, teria que se encaminhar, né, senhor Bastinho? Encaminhar, porque não tem. Está faltando um encaminhamento para cuidar da saúde do senhor. É, sim. E nesse momento, o senhor quer um apelo, até mesmo para... Na questão da ajuda da medicação. É. Aí, me deu remédio. Aí, pouquinho. Aí, acabou. Aí, por isso, não tem. Para comprar, não tem. E eu fazer o quê? Os que... O senhor sempre trabalhou com agricultura? Toda a vida. Toda a vida. E hoje, aos 82 anos, se depara com essa situação? Ah, sim. Aí, não tem. Aí, eu vou pedindo, não tem que querer dar o quê? Não tem. Eu trabalhei só dentro da rua ali. Eu trabalhei dez anos e estou pegando saco na cabeça. Dez anos? Eu trabalhei o ramo do Rocha, o Chico Rocha, a Traveseia Extra, o Chicanota, os povos, tudo eu trabalhei. Eu trabalhei. O Manoel do Pai Sandu, eu trabalhei. Ali pelos centros, os comerciantes, o senhor trabalhou para todos? Para todos. Para todos. Estância industrial, eu trabalhei. Ele é uma pessoa bastante conhecida pelo que ele fala, assim, o Chico Rocha, o do Chico Rocha, o do Pai Sandu, o do Zé Ayrton, enfim. É muita gente que o senhor trabalhou. Na verdade, nesse momento, o senhor está precisando da ajuda, né? A ajuda, da ajuda. A gente tem que pedir que a mulher se repede para a criança, a cara, se aposentada, ele não pode. Isso eu não tenho. O aposento mal dá para sobreviver? Mal dá. Mal dá. Eu tinha os bichinhos ali, tudo aí. Isso acabou, foi tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Eu fiquei sem nada. Sem nada. Sem nada. Está começando a ser sem nada. Pelo que tem, eu vou fazer um mediano. Eu pedi, porque o cara pediu que eu ia dar uma mal feita. E as dores são muito fortes quando você chega a urinar assim que não sai a urina, chega a doer muito, né? Dói muito, dói muito. E é quente. E é quente. É quente. Está aí, gente. A dona Áurea, que é esposa, a dona Maria Áurea, que é esposa do senhor Albertino, todo mundo conhece a senhora e a senhora relata para a gente como é que é o convívio dele aqui, essa dificuldade olhando aqui para a câmara, dona Áurea. Para a gente boiar ele, a gente leva, a gente leva devagarinho, aí vai pelejando com ele para estar na cadeira de rola. Só que a cadeira de rola, ela não está suficiente para a gente andar com ele, né? Porque ela está quebrada, está acabada, né? Só do banho mesmo que resta lá no banheiro que está boa, mas o resto daí está acabada. Aí eu estou precisando, precisando muito dessa ajuda. Eu não queria isso, meu Deus, mas Deus me deu essa sorte. Eu vou cumprir até quando chegar o dia e a hora, né? O que nós podemos fazer é isso, cuidar até na hora que Deus chamar um ou outro. Essas pessoas que ele mencionou, que trabalhou, às vezes nem sabem que ele está nessa situação, né? Sabe não, porque depois que ele adoeceu, que ficou dentro de casa e nos hospitais, eu não posso sair, porque eu sou dona de casa. Tem essa filha, tem outra, mas essa daí eu faço o tratamento dela. Eu não é de deixar ela em casa e pedir por a rua, porque para mim é a pior ofensão. Essa pessoa sai pedindo. Dona Maria Aurea, vamos torcer, vamos torcer para que nesse momento quem esteja escutando, vendo essa matéria, possa se sensibilizar com a situação, né? É sim, eu quero. Eu quero que todo mundo me ouça nessa hora. me ajude com o remédio, porque tem uma parte que a gente recebe no posto, tem outra que a gente compra. Aí é aquele negócio, a gente compra o remédio, compra a alimentação e compra as fraldas para ele, que é o que mais necessário é as fraldas. As fraldas. É o mais necessário, porque um pacote tem dia que não dá, porque se dá por dia, mas quando é para a noite entra outro pacote. E aí a gente não tem o dinheiro para comprar toda hora, né? Quem puder ajudar a gente, qual o telefone, Dr. Raimundo? Qual o telefone que que é? Só tem algum telefone de contato? Eu tenho também. Telefone de contato? Eu tenho aparecida. O meu aqui tem... É aquele mesmo que o senhor ligou. Agora só que eu não sei tirar na agenda. Olha aí, Fábio, qual o telefone de contato? Ela está dando aqui o telefone de contato dela. Na verdade aqui, foi aí, deixa eu ver aí, deixa eu ver aí, Fábio. Olha aí qual foi o telefone de contato que nós obtivemos. 9192-3956. 9192-3956. É o telefone... Fala com quem? Maria Raimundo Costa de Lima. Dona Maria Raimundo. Então, gente, nesse momento, vamos torcer para que alguém ajude e o senhor Albertino possa ter pelo menos uma vida, né? Uma vez que trabalhou toda a vida, né, senhor Albertino? Não, não. Nunca, nunca passei meio dia, velho, nunca. Nunca. Passava a semana toda, eu trabalhava de sábado, domingo. Vou arrantar aqui quatro horas da madrugada. Não tem que trabalhar na rua. Eu vou arrantar aqui três horas. Aí lá, o chicano, o chicano, o chicano, o chicano, eu só batendo na poça assim. Vou arrantar, vai me arrachar também. Eu ia do lado, do outro lado da mãe lá, onde nasce a minha beira. Eu sei. Mas abria, ficava lá sozinha até de onde ser. Até de onde ser. Só uns 30 anos atrás, né? Uns 30. Essa nunca peguei de casa, graças até hoje. Nunca. Trabalho esse tempo todinho, trabalho com o dinheiro nos meus bolsos, passando carros de açúcar, carros de arroz. lá no bambuê, para se carregar lá do estrelículo lá. Deserto. Fiz muito isso. Tá aí, gente. É essa a situação do senhor Albertino Costa da Silva, 82 anos de idade. Precisa, nesse momento, da sua solidariedade, da sua, sabe, da sua complacência no sentido de ajudar quem precisa. Eu volto com vocês. Aí nos estudos. Tchau.